Eu gosto de comer peixe. Essa aqui é de apeticabeira. Ela é doce, eu gosto muito de comer. A seca deixa os peixes e os botos morrendo. É um salário mínimo não dá pra sustentar duas crianças. Eu mesma revezo. No dia que a Aira come bem, a Annelise não come. Então, às vezes, eu tenho que escolher entre uma e a outra. Eu quero viver em um mundo onde o ar é seguro e limpo. Onde eu posso acordar com as notícias felizes na TV. Eu tenho que fazer nada. Eu gosto de fazer nada. Eu tenho que fazer nada. Eu tenho que fazer nada. Eu sou tão bonita. Eu não vou fazer nada. Tchau.